E a gente segue falando de eleições, porque é fundamental se preparar para este momento. O pleito será no dia 6 de outubro e o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro, caso tenha. Aqui em Três Lagoas acredito que não tenha o segundo turno. É para cidades acima de 200 ou 300 mil habitantes, tá certo? Mas vale lembrar que essas eleições serão para escolher aí os nossos gestores municipais para os próximos anos. A reportagem é do Sidney Cardoso. No dia 6 de outubro, no primeiro turno das eleições municipais 2024, sessões eleitorais espalhadas pelo município estarão prontas para receber os mais de 92 mil eleitores de Três Lagoas, que vão escolher novos representantes para cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. O servidor público, Renato, conta como está a expectativa para votar. E explica ainda como escolhe os candidatos e está sempre atento para filtrar e analisar as informações que são divulgadas durante as campanhas eleitorais. Nesse período aí eu procuro, tipo assim, ver as propostas, né? Tem alguns candidatos que normalmente eu já tenho afinidade com eles e aí eu vejo se eles estão mantendo aquilo que eles fizeram, o que eles prometeram e tudo mais. Se mantém eu procuro votar nos mesmos que eu já tinha essa ideia. Caso não, eu procuro ver outros. E o meio de informação são vários, né? Instagram, YouTube, redes sociais, que você tem acesso a algumas propostas. Tudo que você vê hoje em dia não dá para acreditar. Você tem que procurar informar em vários outros locais e ver se é realmente aquilo. No primeiro semestre deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral concentrou esforços na preparação das eleições municipais de 2024. Além do foco na organização do pleito, o período foi marcado por decisões que envolvem o combate à desinformação. O advogado Edmilson Romanini, presidente da Comissão Eleitoral da OAB de Três Lagoas, alertou que o momento ainda é um período de pré-campanha eleitoral. Por isso, os eleitores e candidatos devem ficar atentos com as infrações e a desinformação. Pensando no eleitor, o eleitor muitas vezes quer manifestar o seu interesse político, ele quer ajudar um candidato para o qual ele vai votar. Se eu posso pensar uma dica, é que ele sempre busque fazer esse auxílio ao candidato, esse pedido de voto para os candidatos, a partir do momento permitido, claro. De fato, buscando ajudar o candidato, pedindo voto para o candidato, não buscando prejudicar um opositor. Caso contrário, ele vai acabar incidindo em algumas reações eleitorais, ele vai acabar trabalhando com desinformações e ele vai acabar sendo punido por isso. Então, para o eleitor, se ele quiser manifestar a sua vontade, que seja de fato em auxílio do candidato, pedindo voto para o candidato, a partir, claro, da campanha política. O aumento significativo do uso das redes sociais, com a propagação de informações sem checagem nos canais digitais, fez crescer de forma preocupante o número de notícias que não têm compromisso com a verdade e induzem interpretações errôneas. A UAB, ela sempre acompanha o processo eleitoral, então ela tem um papel mais de observador do que de fato um ator dentro do processo eleitoral. O que a gente observa é que as tônicas desse ano vão ser, de fato, novamente as fake news, a desinformação agora com inteligência artificial, bem como as cotas de gênero. Então, é nesses pontos que a UAB principalmente vai buscar observar o processo eleitoral, bem como toda a regularidade do processo em si. Este ano, mais de 3 mil novos eleitores adolescentes também estão aptos para votar nas eleições em Mato Grosso do Sul. Em todo o país, mais de 1,9 milhão estão aptos para votar no pleito 2024. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul